Fala galera, aqui fala o Lons, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E bom, hoje agora no começo do vídeo, já queria agradecer muito a vocês galera Que a última vez que eu fui ver o meu vídeo passado, eu não tá com 57 vídeos galera Meu Deus, é muita coisa, sei que pra alguns youtubers, eu até ri do que eu tô falando galera Mas meu Deus, isso pra mim, eu tô muito alegre Eu fico imaginando 56 pessoas na minha casa É muita pessoa, muita pessoa, agora já deve ter até mais Meu Deus galera, muito obrigado, nosso canal também já tá com 7 inscritos galera É muita coisa pra mim, muito, mas muito, muito obrigado galera E bom, eu tô aqui com um amiguinho meu aqui, ele se chama Albus2015 Só que ele não vai tacar comigo nem nada Ele só queria aparecer no vídeo, ele pediu, ah por que não né, não tá aqui E bom galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a como pegar a Green Box O método que eu vou ensinar aqui pra vocês, eu vi de um canal que eu gosto bastante Eu assisto todos os vídeos do canal dele, se chama Canal do Byron É o canal do Byron galera É muito legal o canal, eu sou inscrito dele, vai em inscrições aí no meu canal As pessoas que eu sou inscrito E vê um vídeo lá dele, é muito, mas muito legal galera Bom, primeiro você vai ter que deixar o seu machado aqui Eu recomendo isso né, se você for ousado e querer perder seu machado Vai e perde, por causa que você vai acabar perdendo seu machado Não tem como você não perder Então, eu sempre passo lá na lojinha do Tom, quando eu vou pegar a Green Box E compro um machado de 500 Por que eu não compro os outros? Eu não gosto de comprar o de 12 Que é muito devagar Eu não compro esse aqui porque também é devagar E o outro também porque é devagar Eu gosto de comprar o de 500 Por que? Porque ele não é tão caro quanto esse aqui De 2040 É só 550 E corta muito bem a madeira que a gente vai usar lá galera Madeira que a gente vai cortar Bom Sim Tom, eu quero comprar esse machado Obrigado, digo eu Tom Bom galera Peguei aqui, vou deixar na primeira pessoa que eu gosto de botar E vocês vão ter que subir Agora lá em cima do vulcão galera Enquanto isso eu vou conversar aqui com vocês Eu também queria saber galera Se vocês gostaram do lugar que eu fiquei Que eu comecei meu vídeo ali em cima Ou ali embaixo Qual você prefere? Ali em cima ou ali embaixo? Ou se vocês quiserem eu posso fazer um dia sim Um dia não E um lugar E bom Eu também queria saber galera Se vocês gostam de libertar aqui no canal Ou se vocês querem que eu Traga outro tipo de conteúdo Outro jogo Outros mapas Aqui no Roblox É só falar aqui no comentário galera Eu vou jogar, tá bem? Só se o jogo for pago Eu não poder trazer Ou Se Eu não soubesse jogar Algo assim Que eu não vou trazer Mas se for Um jogo Que eu posso trazer aqui pra vocês Eu vou trazer Tá bem? Deixe no comentário a sua opinião Que o próximo vídeo Pode ser ou o tema Do Num libertar E com algum mapa Algo que você queira que eu faça Ou É Pode ser Um Uma Outra Um outro mapa aqui no Roblox Tá bem galera? Desculpe se o som estiver um pouco alto E também aproveitando Vou falar Que É só você subir nesse cantinho aqui Sempre vai conseguir subir aqui nas árvores Tá bem? Bom Chegando aqui No vulcão No topíssimo do vulcão Você vai descer aqui Olha Tá vendo? Eu estava aqui Aparece com essa carinha aqui E vai descendo É Quando você descer aí embaixo Que eu vou descer 3, 2, 1 E Agora Pronto Quando você descer aqui Você vai Ficar nessa carinha aqui Olha Tá vendo essa carinha? Você vai botar em primeira pessoa aqui Eu não ensinei Mas vou ensinar agora Você vai ter que clicar Ask Settings E vai deixar isso aqui No on No eu já estava em on Porque Eu É Mostrar Eu vou mostrar Como é que Se faz aqui com vocês Isso aqui vai estar em off Shift Off Switch Você vai clicar em on Aí Você vai deixar em terceira pessoa O seu personagem Girar a câmera Até aqui Ficar de frente E apertar Shift Bom galera Consegui aqui Tô aqui dentro E você vai ter que pegar Tá vendo Aquela árvore ali Eu vou até Nossa O pior que A única árvore que tem aqui É Tá lá no fundo Mas tudo bem E não Tem um galho aqui Tá vendo esse galinho aqui? Vai ser Esse que você vai pegar Daquela árvore Tá vendo que é um galinho ali Bem fininho? É isso Só que eu já tenho aqui Então eu vou aproveitar E pegar galera Você vai ter que pegar Aqui é um galinho ali Ó Aqui é um Bem fininho ali E Eu não vou Ir até lá Galera Pegar Mostrar pra vocês Diretamente Como Pega o galinho Que primeiro É fácil pegar o galho É só você Cortar A árvore E pegar Aqui é um galho E também Eu não sei Cortar O vídeo Ainda vou pesquisar Sobre isso Aí Demora muito Eu ia lá Pegar o galho E ir até aqui Isso é um pouco Chatinho Bom galera Chegando aqui Você vai deixar o galho Encostado aqui na parede Ficar Tipo nessa posição aqui Ó Mas pra cá Pouco aqui Pouco aqui Gosto de ficar aqui Clica em shift Pega e vai indo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Eita Você vai subir Isso aqui No modo Escada Até quando você Sobe a escada Do Roblox Você vai subir assim Ó Tá vendo Eu tô subindo Você só vai subindo Até o topo Tranquilo Isso aqui é um pouco Tranquilo galera Só subir até aqui Você consegue Viu É só subir até aqui Bom Chegando aqui Já é um pouco Mais complicado Só deixa eu também Abaixar um pouquinho O volume Que eu não sei se é muito alto Pra vocês Chegando aqui Eu vou ter que logo Explicar aqui em cima Porque lá embaixo Começa a tomar dano Tá vendo esse caminhozinho Você vai andar Até Aqui é um lugar Você vai pular aqui E vai pra cá Olha Sei que parece Que não vai dar Mas dá sim Pra pular ali galera Olha Tá aqui Vem aqui ó E pulha bem na pontinha Viu Consegui Aqui você vai ter que ser Um pouco ingeiro galera Você vai ter que vir aqui E pular galera Nesse buraco aqui No cantinho ó Pula aqui Pulando aqui Vai tá Green Box galera Aqui tá Green Box E bom galera Se você gostou do vídeo Deixa um like Não esquece De se inscrever no canal Deixa um comentário aí Do que eu já falei Pra eu falar No meio do vídeo Galera E bom Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau